Boa tarde, boa tarde pra você. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Na capital, esse feriado à tarde deve ser de tempo parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 26 e chegam até os 32 graus e há possibilidade de 15 milímetros de chuva aqui na ilha. Em Coelho Neto, região leste maranhense, o sol aparece com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. À noite, o tempo fica firme. A mínima é de 23 e a máxima chega até os 30 graus lá na região. E pra gente encerrar, vamos à cidade de Bacuri. Esse feriado, o tempo fica nublado nessa quinta, não tem possibilidade de chuva lá na região. Os termômetros variam entre 24 e chegam até os 32 graus. É isso, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!